. 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 Vou diminuir também um pouco aqui, tirar esse aqui que é a ponta e deixar esses três aí já tá bom, agora aqui, vamos dar uma olhada aqui, esse pode sair, esse, 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 esse aqui eu posso tirar, esse que tá indo por cima do outro, esse posso encurtar ele aqui, eu vou manter esse aqui somente e esse aqui, pra vir pra cá, então eu vou tirar esse aqui, esse, pronto, já melhorou, agora só dar uma limpada aqui nesses menores, aí, beleza, oh, que maravilha, hein, a nossa altura desses galhos, ela vai brotar bastante agora, alguns brotos saem, outros ficam, por enquanto vai ficar assim, aquela parte de trás lá, eu só vou mexer depois que eu colher os frutos, mesmo assim eu consegui reduzir e limpar bastante ela, e depois eu termino esse serviço, tá, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Tchau, tchau.